Em um golpe carregado por 20 anos de fúria e vingança, Kaido sendo ferido gera algumas dúvidas aos fãs. Qual o nível dos retentores de Oden para conseguir esse feito? Como foi possível isso acontecer? Kaido foi nerfado ou não? Afinal, qual o limite do Ryu ou dos samurais de Wani mais ainda? Como Kaido pode receber esses ataques e mesmo se quebrando por um momento com uma lembrança de Oden, ignorar todos os danos? Como Kaido se tornou a criatura mais forte do mundo? Eu tenho a resposta para isso. Quer saber desses segredos? Se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio maneiro, essa cena do Kaido sendo ferida é simplesmente épica. Mas como isso aconteceu, já que guirotinas se partem, lanças se quebram. Como as bainhas conseguiram ferir Kaido nesse ponto? E mais ainda, como Kaido simplesmente ignorou todos esses danos? Eu tenho uma resposta bem interessante de como Kaido se tornou a criatura mais forte do mundo. Exatamente. Então assiste até o final. E você que é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se inscrever no canal, que é um manganático. E supor o like agora com vocês todos. Os segredos de One Piece 986. Nosso episódio começa com o Kaido se lembrando do dia que foi atingido por Kozuki Oden. E como Oden disse que seu espírito continuaria vivo e que ele não deveria subestimar nunca os seus samurais. Realmente, Oden parece ser um fantasma que assombra o Kaido. O que eu acho que reforça muito isso, são as passagens de Kaido com Momonosuke. Desde o Castelo em Chamas do passado até agora na atualidade, Kaido sempre manteve um rosto não de fúria, mas de algo amargo. Algo que incomodava a olhar para Momonosuke. Bom, de volta ao presente temos o ataque carregado por 20 anos. O Sunati dos Retentores. E a princípio as espadas não poderiam perfurar o corpo de Kaido. Mas eles colocam toda a sua alma em seu ataque. E finalmente acontece. Suas espadas atravessam a pele dura de Kaido no ar. Kaido fica chocado ao ver que os Retentores podem utilizar o mesmo Hiwo que Oden. Então a ferida que Oden deu a ele de repente começa a doer. Fazendo Kaido gritar pela primeira vez. Isso é muito curioso, Kaido sente a dor do ferimento feito por Oden e não necessariamente dos golpes desferidos por seus Retentores. O fato de Kaido dizer sobre eles possuírem o Hiwo de Oden nos leva a crer que a vontade herdada de abrir as fronteiras vive. O golpe que Kaido levou dos Retentores veio carregado com a vontade de Oden e por isso a ferida doeu. E definitivamente esse é o caminho para a vitória. Em diversas mitologias a barriga do dragão curiosamente é o seu ponto fraco. Que a cicatriz de Kaido levanta a bandeira do que realmente incomoda. O X marca o tesouro. Agora eu sei que muitos de vocês meus amigos podem ter achado estranho o golpe e ferir Kaido visto que sua pele é dura. Alguns podem usar o termo Nerfar mas eu passo longe de apostar nisso. O Ano é famoso por seu Hiwo assim como os Skypienses eram famosos por seu mantra. Faz sentido que as bainhas, os guerreiros de Oano sejam realmente poderosos. A Shura do Oji foi apresentado como uma força de 100 samurais. Oden mesmo teve problemas com o bandido em uma luta que durou uma noite inteira. Com Oda inserindo o Hiwo, precisamos pensar que os Retentores e Luffy tem uma chance real de derrotar Kaido e a própria Big Mon. Temos algumas dúvidas ainda a serem respondidas com toda certeza. Os samurais que saltaram 20 anos no tempo, Kinemon, Kiko, Raizo deveriam ferir Kaido. Bom, mesmo que tenham pulado 20 anos eles ainda conhecem o Haki de Armamento Avançado. O fluxo do Hiwo. Só que eu tenho certeza de que eles mal arranhariam normalmente o Kaido. Mas o fantasma de Oden age como quadro de Madre Carmel para Kaido. Temos que levar em conta também não apenas Kaido ser assombrado por Oden em sua mente. Kaido, Kiko, foi tocado também pelas palavras do samurai em seu âmago. E o fato de Yamato, seu filho, seguir a vontade de Oden contribui bastante para isso. Mas temos que levar em conta que ele foi atacado por 9 samurais fortes com Haki de Armamento. Kaido nem sequer usou o Haki para se defender. Tudo se define pela vontade, galera. A força de vontade é a principal engrenagem, é o tema central da série de 1. Isso é completamente normal e espera-se que as bainhas machuquem Kaido. Primeiro que estão lutando pela vontade de Oden. Literalmente lutando pelo objetivo de suas vidas. Todo esse poder está por trás desse único ataque. Lembre-se, Haki igual vontade. É a mesma razão pela qual Luffy vence todas as suas lutas. Mesmo que seja mais fraco que seus inimigos, é porque ele mira alto e a sua vontade é inquebrável. E dito isto, apesar de colocarem toda a força de vontade por trás do seu ataque, eles mal arranharam o Kaido. Isso tudo mostra que não há uma escala de poder em One Piece. É tudo sobre como alguém luta, contra quem ele luta e com quem ele luta. Shanks perdeu o braço para um rei do mar. Barba branca foi esfaqueado por Squard. Big Mom começou a sangrar ao ver uma foto quebrada. As 9 bainhas juntas são indiscutivelmente uma força que chega próximo de um comando antionco. Kaido levar o tiro de 9 personagens desse nível alto, desprevenir e não sofrer ferimentos graves. É o que devemos debater aqui. Lembre-se, Kaido foi capturado pelos fuzileiros navais e seus rivais por 19 vezes. Lutou contra lendas, Garp, Sengoku, Roger, Rayleigh. E ninguém conseguiu matá-lo ou deixar uma cicatriz nele, exceto com o Zuko dentro. Quando a Maria tentou executar Kaido, a guilhotina se quebrava. Eles não puderam fazer nada com ele. Mesmo que um almirante colocasse Hewou na guilhotina ou nas lanças, parece que ainda não seria o suficiente. Porque vimos aqui as espadas com Hewou, o que podem fazer na pele do Kaido. Passar a sua pele e deixar ferimentos? Sim, mas muito superficiais. Então tem algo a mais para derrotar o Kaido. E a guerra nem começou. Estamos nos aquecimentos. E ainda temos que descobrir a razão pela qual o Kaido é a criatura mais forte do mundo. Através dos seus poderes e não. Da sua aparência dracônica. Aliás, eu tenho algumas ideias de por que Kaido é tão monstruoso. Que pode envolver desde experimentos, uma raça extinta. E claro, a minha explicação favorita de como Kaido se tornou tão forte. E eu vou dar ela para vocês. Ele é como o Luffy. Pensem no chapéu de palha. Desde o início da sua aventura, vemos como o Luffy sempre enfrenta piratas e marinheiros muito mais fortes frente a frente. Ele é um gênio da batalha porque ele lutou contra adversários poderosos. Evidente, em sua luta atual contra Katakura. Onde Luffy evoluiu bastante nesse combate. E é a prova de quão longe Luffy chegou. Porque ele continua enfrentando oponentes mais fortes. Luffy é uma espécie de força bruta combinada com experiência. Claro, não significa que sempre ele vai sair vitorioso. Por exemplo, ele deu tudo de si naquela luta breve contra Okiji. Mas foi completamente anulado por um simples abraço gélido. Magellano, ou Magalhães para os íntimos, colocou o Luffy de joelho de maneira dolorosa. E claro, contra Kaido caiu apenas para um hit. Então quando você olha a introdução do Kaido com todas as suas derrotas e capturas. De alguma forma, isto faz me sentir que estou observando o futuro do Luffy. E como será narrado todos os seus feitos. Especialmente depois que o narrador disse que Kaido desafiou os outros imperadores sozinho. Sim, Kaido já fez o que Luffy faz agora. E isso implica que Kaido era estúpido e imprudente também. A razão para a força de Kaido se torna bastante simples de entender com isso. Ele simplesmente lutou contra oponentes mais fortes. Assim como Luffy está fazendo agora. Indo além disso, se lembrem do que Rayleigh disse. Haki floresce e se aprimora em circunstâncias extremas que beiram a morte. Vimos isso na luta de Luffy e Katakuri. Kaido transformou as tentativas de tirar sua própria vida em um hobby. Ele provavelmente se colocou em tantas situações de quase morte. E esticou seu Haki tantas vezes. Que ele não apenas floresceu ao nível supremo. Somada a sua pele dracônica. Kaido provavelmente virou um bloco enorme e intransponível. Essa é a razão da grande força e poder de Kaido. E por que é difícil passar a sua pele. Mesmo com o Ryu ou em nove personagens poderosos desferindo ataques. Mas bem, Kaido e os retentores caem no chão juntos. E o caos irrompe no salão de festas. É maravilhoso ver a forma como o Big Mom lida com toda a situação. Quando o Big Mom olha Kaido sendo atacado. Ela diz que o banquete está bastante agitado. E a forma casual com que ela diz que o Kaido está morto é simplesmente demais. Yamato também tenta atacar Kaido. Mas acaba sendo parada por Uchi. E anuncia aos homens de Kaido que eles não estão mais do mesmo lado. Nami e Carrot abatem os Yukais de Big Mom. Com os seus ataques elétricos combinados. E conseguem se libertar das suas amarras. Enquanto isso, Big Mom parece um verdadeiro trem desgovernado. Indo em direção a Monkey de Luffy. Uma coisa pequena que eu realmente gostei aqui. É Nami e Carrot se salvando sozinhos. Isso realmente mostra como o grupo do Chapéu de Palha é todo competente. Espero que Robin consiga também uma vitória em um contra um. Que ela merece. Está precisando de uma luta faz bastante tempo. Bom, Kaido é ferido em vários pontos. Mas nada sério. Kaido menciona como tudo. De Punk Hazard a Dress Rosa. É trabalho dos Samurais Fantasmas. Unindo força com os Chapéus de Palha. Mas Kaido também acrescenta que os piratas sempre acabam por trair suas alianças. Ele já derrotou o Luffy uma vez. Então se eles perderem, Luffy vai os abandonar. E aqui é a cena época de Kinemon interrompendo ele. Dizendo que Luffy não é como os outros piratas. Ele ficará no topo dos mares. E mesmo que todos os Samurais morram. Luffy trará o amanhecer para o ano. Kinemon basicamente disse. A versão o ano de Luffy será o rei dos piratas. Zoro disse isso em Thriller Bark. Usopp durante Era Basta. Brook disse isso durante o período pós Time Skip. Sanji disse em Zou. Chopper disse em Punk Hazard. Nami, Jinbe durante Holy Cake. Se lembrem como isso é uma espécie de mantra. O fato de Kaido parecer ter rancor quando diz sobre traições. Também pode ser provavelmente porque ele foi abandonado lá em God. Valeu aconteceu algo maior nos Rocks. O que faria sentido como uma das vezes em que ele acabou sendo capturado. E quem sabe a Big Mom veio ajudar. De alguma forma talvez essa seja a grande dívida. Que ela vive falando que Kaido deve a ela. Big Mom aparece perto de Luffy. Pergunta por que ele veio aqui. Se está aqui para derrubar Kaido. E Luffy responde que não. Ele está aqui para derrubá-los todos. Kaido, Big Mom, Orochi. Todos os seus subordinados. Esta é uma guerra total. E essa cena é fantástica. Os inimigos finais de Luffy parece que vão ser todos. A maior guerra de todas foi declarada. E Luffy acaba de alcançar o patamar de maior pirata dos mares. Não mais forte ainda. Mas aquele que vai realmente encarar as duas maiores forças combinadas dos mares. Sem hesitar. O caminho para ser rei dos piratas acaba de se tornar mais perigoso. Mas claro. Também se tornou mais curto. E é isso meus amigos. Esse episódio foi muito legal. Essa cena das bainhas estava entalado. Todo fã queria ver isso animado. Fala a verdade. E Kaido, por que ele é a criatura mais forte do mundo? Eu gosto muito de ver ele como um personagem parecido com Luffy. Que lutou contra poderosos. Que perdeu. Que sofreu derrotas. E com toda essa coisa de tentar tirar sua vida sempre beirando ali a morte. Foi se aprimorando ao que ele é hoje. Kaido é uma espécie do que Luffy vai se tornar no futuro. Claro. Com uma versão um pouco mais amena. Que não faz tanta maldade como o Kaido. Temos ainda algumas coisas aí meio perdidas. Como experimentos que podem ter acontecido realmente com o Kaido. Se lembrem da fruta de Momonosuke. E talvez aí algo relacionado a uma raça perdida e extinta. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixe o like, meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Sofí clamor,ãy subscribe, kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Amém.